O que é o projeto Casa Solidária? E eu quero pedir a você, que ainda não fez a sua doação para o Casa Solidária, que procure a equipe do Casa Solidária para que você possa estar ajudando com um saco de cimento, com uma trelice, com uma carrada de areia, com 500 tijolos, 200 tijolos. Você é quem sabe o quanto você pode ajudar. Então, a dona Edileuza, que foi a contemplada, a primeira contemplada do nosso projeto, o nosso que eu digo é no geral, de toda a nossa cidade, de todos os amigos, os cidadãos de bens. Então, eu quero pedir aqui para vocês que ajudem o Casa Solidária, que entrem no grupo de WhatsApp dos colaboradores do Casa Solidária. Então, esse aqui é um pedido que eu faço. O André do Lanche está fazendo esse pedido a todos vocês, para que vocês possam estar ajudando a este projeto importante, aonde ele irá expandir para todas as localidades do nosso município. Começou aqui na sede, mas que ele vai para todo o nosso município. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado.